Se arrumando para a virada do ano. Eu tenho o sapato social, a calça social, e tenho que escolher quatro camisas. Temos a branca de riscadinho, temos outra branca de golaforma, temos a amarela e temos o verde musgo. Tem a calça social, tem o sapato social, e temos, para escolher, quatro camisas. Tem essa branca de riscadinho, tem essa branca de golaforma, tem a amarela e tem a verde musgo. O sapato social tem a camisa verde, musgo, amarelo e a camisa branca. Então vamos vestir a roupa para ver o que eu vou escolher. Então, sapato social, calça social, camisa social. Seria um verde musgo? Calça social, camisa amarela e sapato social. Camisa amarela, calça social, sapato social. Mas ainda não vou usar o amarelo. Vou usar o branco. Calça social, sapato social. Agora, camisa branca, calça social, sapato social. Seria uma boa virada do ano. Mas eu tenho mais uma camisa branca. E é aquela que vai ser. Falou. Calça social, sapato social, camisa social, riscada branca para virada do ano. Para virada do ano, camisa branca, calça social, sapato social. E um, uma boa virada de ano. Feliz ano novo. Feliz 2018 para todos.